É um especial de dia da criançada, ai, mensagem dos numericos e o G, que as G não é 9, é 9 ou 0? 6, foi mal, ah, desculpa, 6, 6, vou gastar assim hoje, eu queria comprar um presente dia da criançada, é dia da criança, mano, tênis, bom, enfim, aqui nós vamos falar Uma mensagem das crianças, que não é muito curtinha, mas isso é de última hora, não se preocupe mais, então é um dia da criança bem massa, brinca com os amigos, com a criançada, brinca com a sua família, a felicidade é infinita, compre um presente, tem pra mim, tô zoando não, tô só zoando, ai, então, viva o dia das crianças, o quanto você quiser, Até acabar é hoje, que só é hoje, né, dia da criançada, que depois é o Halloween Pai Halloween, vai ter um especial de Halloween dos Electronics em breve, estão só decidindo de uma hora, então, eu vou comprar o meu presente, mesmo eu tendo 11 anos e não preciso mais comprar, na verdade, a Dona動atica só chega dos 12, oh, 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 troma Que pai que tá achando isso Compreendo pro seu filho Brinca com ele E essas coisas do tipo Essa foi a nossa mensagem especial Fique em pé De dia da criançada Feliz dia da criançada galera É Um abraço a todos, se inscrevam no canal se você é novo aqui Tchau, um abraço, fui E fica ligado no especial de Halloween Electronics Que vai sair em breve no canal Um abraço, tchau e fui